Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal daqui a pouco estamos em mais um vídeo para mais um grande vídeo E eu aqui no skinjoker, é verdade pessoal vamos fazer aqui mais um vídeo a postar Estou aqui meio lixado no nariz mas pronto, vamos fazer aqui mais um videozinho a postar Vocês já sabem, sempre deixarem o boss mega like e se chegarem sempre pelo menos todos os vídeos aos 400 likes Eu faço sempre aqui um vídeo a postar no skinjoker, pessoal se quiserem mais vídeos aqui no skinjoker Em rush aos 400 likes, se vocês gostam dos vídeos aqui no skinjoker Esperaem só um bocadinho, estou aqui meio... Estou sempre lixado no nariz mano, é uma coisa doida mas pronto Pessoal, então deixem o boss mega like, já sabem skinjoker está aí o site na descrição Caso queiram passar pelo site, queiram no fundo jogar aqui É o site que eu mais vezes no fundo aposto, é um site muito muito bacano E podem ter certeza que é 100% true, não é estupidez que muitos têm ok manos Por isso, já sabem, partilhar o vídeo, tem na descrição o megafone para comprar no canal os avacandes E a 2A, passem por aí, os códigos de contos estão aí, mais brato não há Vocês já sabem isso agora, bem, pessoal, vamos começar já aqui a postar O que tinha um gajo já pôs aqui 12 dólares, mas como é que estão aqui os potes? 77 dólares 86 dólares 130 dólares Ok, os potes estão assim meio bijus Estão bons, digamos assim Por isso, eu vou começar por aqui para apostar Por isto vai ascending Já tenho que pôr isto vai ascending Descending, não, isto aqui é do mais barato para o mais caro Não, isto aqui é descending, é descending Que é do mais caro para o mais barato Ok, vamos começar aqui a fazer depósito Então, o que é que vou pôr aqui, pessoal? Não liguem o cabelo, ok? Que eu, no momento, estou demorado Vou começar por aqui a postar Bem, acho que vou começar a abrir o pote como deve ser, não é, manos? Vamos abrir o pote como deve ser 6, vou puxar para aí 20 paus logo aqui no início Vamos só para o pessoal entender Como eu vos costumo dizer, quem manda aqui Ok, ready to play Vamos ter aqui só duas skinzinhas Tenho que ir ao telmo para apostar Ah não, isto primeiro vem-me aqui para, exatamente, isto vem-me aqui para a Steam primeiro Step Trade Offer Ok, eu também posso fazer assim, pessoal Eu faço aqui pela minha Steam, que é a mesma coisa Sabem que eu tenho esse ecrash, não é? Posso vir aqui e aceitar por aqui Vocês podem ver aqui 30 dólares, ok, isto tem que ser rápido de entrar, não é? Ok, agora recebi aqui a proposta Pessoal, para quem não sabe o que é isto Que dá para ver os preços e tal Às vezes costumam perguntar esta situação Chama-se Steam Inventory Helper Procurem isto no Google Vocês podem escrever-me no Google Steam Inventory Helper Que é isto que eu tenho aqui, estão-me a ver Steam Inventory Helper Isto basicamente ajuda-vos a saber os preços das armas Pá, quando vocês recebem uma proposta Às vezes estão a jogar ou estão a fazer outra coisa no PC Mas têm a Steam ligada Aquilo apita-vos quando vocês recebem uma proposta Porque às vezes Nós não sabemos, não é? Quando recebemos uma proposta, enfim Agora, como bem é que a proposta entre, não é? Que a minha trade Entra no site, pai Que isto estou a ver que não vai entrar, mano Estão 30 dólares no site Já mandei os items para ir a 10 segundos Não vai entrar, mano Não vai entrar, ok, entrou, entrou Oi, oi 99 dólares, mano Really? Não podia ser mais A menos que eu ganhe isto, não é, mano? Meti 21 Anda lá, mano Anda lá Ganha os 99 Anda lá, para lá, para lá Para lá, para lá Mano, ser meu amigo Não, que é o lado? What the fuck? É um gajo com um gajo de percentagem, mano? Uau, 10% Mano, olha a sorte do gajo Ele foi dos primeiros a entrar, não foi? Ah, direct Não, mano Olha a sorte do gajo O que é que é um gold ticket? Ticket do ué da baixo Olha a sorte dele, mano Não, mano Isto assim não dá, mano Assim não dá, juros Começa a ficar a médio Já começa a aziar, pessoal Eu juro que fico mesmo lixado Juro-vos, lixado mesmo Quando eu perco potes desta forma Mas pronto Bem, vamos por aqui mais umas skinzinhas, então Juro-vos, viram como é que eu perdi o raio do pote? É estúpido pra cacete Mas está tudo Por esta Griffin Ok Ok Vou pôr mais Mais um bocado, não Tenho aqui poucas coisas no inventário, mano Isto está assim muito, muito recheado Pronto, vai assim Vamos para 19 dólares agora Não, pessoal É que isto está mesmo azar Ok, o set de trade-offer Foi para aqui Vou aceitar agora Não E agora isto vou apostar 20 E este aqui vou acalmar um bocado os ánimos Estão daqui um bocado Tenho que aceitar agora neste aqui Não, é que isto está mesmo azar Ok, o gajo meteu 3 dólares Ok, eu meteu mais 3 dólares Não, mano Ganhou um pote Ali ao bocado eu podia ter ganho, mano Ganhou um gajo com 10% Quando eu tinha para aí 30% de ganhar Ou 40 Não, 40 também era muito Mas vou ter pelo menos 25% Se ele tinha 10 Se eu meti 21 dólares Ok, devia ter para aí 20% de ganhar Pronto, é bem melhor do que ele, não é? Ele tem de meter 10, mano Bitch, please Vamos aceitar este pote 23 dólares em jogo Vamos lá ver se ganhamos, não é, mano? Isto é o que eu digo E a seguir vou acalmar os ánimos Digo, se não ganha os pote A seguir acalma os ánimos Por 10, 10 dólares Se o gajo ali com 10 dólares Ganha Sei que isto às vezes, mano Vocês se acertam naquele ticket mesmo certo É GG mesmo Meu gajo Olha, já entrei 47 dólares em jogo Oh my god Pronto, eu só meti 4 skins É que ele meteu 20 47 dólares É bastante bom que eu pus 20, ok? Já entraram mais Estamos com um pote com 52 dólares e 93 No fundo acho que já estava, não? Está abocado Não aparece aqui quem é que apostou Está abocado, bitch, please Acho eu que está Olha, façam as contas Não consigo, não consigo Estava a tentar somar, mas Não deu muito resultado Não, mas está um pote muito bom, mano Eu meti, no fundo, 20 Estou quase com 50% de vitória Quase Bem, quase o dobro Quase, quase o dobro, ok? Porque eu pus 20, o dobro era 40 50, pronto Tenho que ganhar Está aceitavelmente bom, ok? E provavelmente o pote não vai ficar mais cheio, mano Aqui no skinjoker Bué da gente aposta, ok? Por isso Isto no fundo é Às vezes também mais para a noite Tipo 2, 3 da manhã Estou a apostar agora Estão 116 pessoas online Estou a apostar tipo Às 6 da tarde mais ou menos 6 e meia Por volta dessa hora Estão 6 e 38 Estão 115 pessoas a apostar Estão 115 pessoas no site Por isso Mais para a noitinha Estão a ver tipo Olha, aí está, mano O gajo é muito mais skinjones O gajo já meteu 41 skinjones What the fuck? 41 skinjones O gajo que é mesmo É o meu pote Mais tipo para a noite Tipo 2, 3 da manhã Está sempre mais gente Ou até um 4 Há sempre aí umas 40, 50 pessoas Por essas horas What the fuck? Olha para o pote mano 150 dólares Não, vocês vão brincar comigo Olha o que ele confirma 150 dólares no pote Ok, vai rodar 150 dólares mano Não, pinta aí mano Sai mano Anda lá Anda lá mano Sai um pote de jeito Quero a minha cara mano Para aí, para aí Para, para Ao lado mano Outra vez Não, não foi bem ao lado Mas estava quase lá mano 32% de chance Pronto Lá está a vir O porcentagem nem foi muito má mano Vou tentar entrar logo em primeiro agora Bora lá Descending Não, é ascending Está certo Vou entrar em primeiro Agora vou entrar em primeiro Muito a sério mesmo Tem aqui duas Pode ser esta Eu não sei qual é que eu uso Por isso Vamos entrar em primeiro Bora lá Entra aí mano Entra aí, muito fast mesmo Muito fast Foi ticket alto que saiu Agora vem ticket baixo mano Está-me a cheirar ticket baixo Bora lá mano Tens que entrar agora por cima Mais 20 dólares agora isto É mesmo a maluco mano Vocês já repararam também O site agora está em preto Que eu posso mudar aqui Vocês podem ver Olha, pôr em branco Daymod E Nightmod Acho que é assim algo do género Pronto Eu vou começar a jogar esta em Nightmod Que acho que é mais engraçado Acho que no fundo é mais fixe Digo nos comentários Qual é que preferem Se preferem Daymod Ou Nightmod Estão a ver o que vai mudar Acho que está bastante bacana Esta cena Mano, se ganha o Psyson É azar meu ok Porque eu estou a tentar entrar em primeiro E não está a dar muito sucesso Isto está um bocado Está um bocado lento Está um bocado lento Porra Pronto Está um bocado lento Mas pronto Eu já aceitei Mas as cenas entram Ok, já entraram E a entrada entrou o Roll Mano, por favor Se ganha o PsySpan Ou ganha o Roll Eu fico-me amaseado Porquê? Porque eu tentei entrar em primeiro Tentei entrar em primeiro Mas não Entra-me aquele gajo Aqueles dois gajos primeiro Isto vai dar Vai dar barraca Mano, tenho quase certeza Vai dar barraca Vai? Não Confiei, confiei Eu estou a tentar entrar e não vai dar sucesso nenhum Garantidamente Mas pronto A pessoa aposta na mesma Mas não vai entrar no pote na altura certa É o que acontece normalmente Por isso Vamos confiar Que o nosso pote entre E mesmo PUM Porque foi que aquele bocado era 187 Aqui era 99 Não, mano Era um grande das potes mesmo Para eu meter ao bolso Eu estava a precisar de ganhar umas quinozinhas Eu tenho que comprar Um blue hat e uns fones Que está Está tudo estragado Por isso Vamos ver Se nos corre bem Basicamente Pronto Estou aqui a ver Mas ninguém entra Estamos aqui só com Com licença Estamos só com Ah, ok, entrou mais um sócio Ok O que é que entrou agora? Foi o SEB O SEB meteu mais 3 dólares O pote está a 35 Eu pus 21 Por isso deve estar mais ou menos com 60% de vitória Por volta disso 60, 70% Para já está mais vantajoso para mim Principalmente com um bocado a pessoa com mais porcentagens Nem sempre acontece isso Mas Por favor Dê-me a vitória Só queria Olhem para isto 277 dólares Acham isto Acham este jeito Eu não acho este jeito Olhem para estes spots WTF Mano Não Vocês que tenham calma nos spots Mano Isto é São valores astronómicos 277 dólares Como é que eu ganho isto Nunca na vida Nunca não Não dá mano Ele passou Ele passou já Mas não Caio lá em cima É tipo Mano Um bocado mais de brito Ele até caia lá Olha que eu rolo Não acredito nisto Não mano Eu vou dizer ao bocado Olha a minha sorte Mano A sério A sério Mano Porque eu não entrei em primeiro Red Eu tinha dito Mano Eu tinha dito Eu disse Vou perder a pala destes gajos Não Não entrei Porque os gajos Conseguiram entrar a tempo É esta a minha sorte Mano A sério Olhem para isto Só porque eu não consegui entrar em primeiro Mano Eu sabia que ia ser etiquete baixo Eu disse Não Não sei se vocês perceberam o que é que se passou aqui pessoal Mas eu Oi Enganei-me aqui Eu tentei Eu tentei entrar em primeiro Tentei entrar em primeiro Ok Entrou O role E aqui o side span Primeiro que eu Ok Se eu entrasse em primeiro Como eu estava a tentar entrar Para que os meus 20 dólares em primeiro Eu tinha ganho 277 dólares Incluindo uma faca Dred Era um 277 dólares Mano Vocês tem noção O valor que é 277 dólares Com 20 Ganhar 277 É tipo Vezes tipo 12 Ou 13 Do dinheiro que puseste Mas não mano Ganha-me este gajo Que conseguiu entrar primeiro que eu Opa isto é triste Isto é muita triste Pronto Eu agora vou apostar duas vezes Ok Vou abrir o pote Para ver se o pessoal Chamaram um bocado a atenção Pronto Daí está mano Vocês deixam a neta Pronto Eu abri o pote ao menos O pessoal deixou a neta ligada Também precisa da neta ligada Para apostar Mas pronto Para ir esta star track São os dois iguais Já São os dois iguais Pronto Vamos só abrir o pote Ok Vamos só abrir o pote Eu acho que até vou apostar duas ou três vezes Pode ser que dê sorte né mano Tipo entrar em várias fases do pote Não sei qual vai ser a percentagem que se vai pintar Mas Há que tentar Pronto É só o meu pote rodar Para o pessoal ir entrando e tal Vou pôr esta aposta Vou logo fazer outra ao mesmo tempo Chegarei para o meu telemóvel Ok entretanto entrou O PSYS PEN É isto que eu não curto É isto que eu não curto Demora um bocado mais tempo Ou assim E não ganha a pala disso Que casia do caragos Que casia do caragos Mas pronto O que é que eu posso pôr mais agora Entretanto já entrei Vou pôr O que Esta M4 Como eu sempre acusou nas duas né Já é isso mesmo Posso pôr também esta P2000 Não Mas pôr mais que isso Também já estás a usar um bocado Deixem ver o que é que eu posso pôr para aqui Mas Tenho que pôr armas no fundo que não uso né Pessoal São É um bocado mal Estar aqui a usar armas que uso E pois Epá Esta usava mano Não é que ela está agora pois Mas tem que ser muito a seguir para apostar Não é Acho que vou pôr mais esta Pronto Vamos pôr mais esta arma ainda Espero que ela entre rápido Ok Accepta Treadoffer Estou a ver se consigo Digamos Entrar a meio Ok Várias fases do pote Isto às vezes dá Dá sorte de fazer isto Estão a perceber Tipo Entrar Tipo Mete várias 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 Agora Está a ver se alguém E que não quer me meter outra Ok Eu no fundo quero fazer isto no total de 3 vezes Ok Aceitar aqui Vamos ao telemó... Oi Vou fazer isto mas pronto Vou aqui ao telemóvel Estou a ver que vai entrar logo a seguir a minha Mas pronto Aceitar Describa se alguém entrava lá no meio Mas não deu muito sucesso Entrar aqui Ok Se calhar preparo já outra Não Se calhar preparo já outra Já entrou Digi Acho que vai entrar Entra mano Entra mano Entra mano Entra mano Entrou Ok 14 dólares Será que preparo outra Não sei se vou preparar outra Não vou deixar a próxima jogada Mas vou deixar ficar assim mano Os 14 dólares agora E a seguir faço outra bet Tipo mais ou menos Acho eu Vamos ver se consigo ganhar agora mano Come on Eu tenho mais percentagem que eles 14 para 22 Ganho Ganho pay 8 Por favor dá-me esta vitória mano Isto aqui é um bote baixinho mas Pronto Esqueçam isso O roll O roll Entrou o cells Pronto é o dobro basicamente do que eu pus Por isso eu tenho Se ficar assim Eu tenho 50% de cells de ganhar Por isso dá-me uma vitória agora Né mano É Ah está a rodar aí então Isto bugou Não sei porque mas pronto O my god net mesmo mesmo tu sou mano Não és ali a cara Mano dá-me a vitória mano Para 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 Ah está GG Pronto GG mano Ganhei um pote finalmente Ganhei um pote E entrei um gajo com 23 dólares Qual é que foi o ticket? Etiquete Etiquete baixo Calma lá que foi etiquete baixo Por isso agora vou arriscar em etiquete alto Enquanto o bot não manda a trade-offer Olha Towers E Vou meter qual mais? O que é que eu posso para mais? Posso pôr isto? 15 dólares aí mesmo metidos aí Não há vacantes Não pôr mais isto Pronto 19 dólares Não consigo nada para completar ali Towers 19 dólares não há vacantes Vou receber ali Uns 30 Por isso Diluid it Vamos lá mandar a trocazinha ao gajo Foi 3 capuz Já foi 3 capuz Ah ok Já recebi também Entretanto já recebi aqui a trade Com os itemzinhos Pronto Eu basicamente vou pôr metade do que pus ao bocado Ligeiramente isso Ok Towers Agora vamos aqui ao telemóvel Para aceitar Entretanto só aqui a pitadas É que recebi uma proposta Já recebi a proposta dos items Vamos ver se consigo passar por aqui para cá para mostrar Afinal não recebi a proposta dos items Mas estou à espera mano Deixa-me só aqui Ah Aqui vi Aqui vi Aqui vi aqui uma forma para Para mostrar a cena Deixa-me aqui tirar um printzinho Pera aí Oi está já entrei pronto Já entrei já entrei Já entrei no pote Não sei se entrei logo a Dei aqui um toque no micro peço desculpa pessoal Ao menos já entrei aqui no pote Deixa-me só agora fechar isto Vou tirar aqui um gaiazozito Isto parece que não está a entrar Aqui assim Ah já está já está já está Já não preciso Já ia tirar aqui um gaiazozito Está aqui mano Vou-vos Vou te propôs Que eu ganhei Que no fundo sei o que é que eu ganhei aqui Foi aqui as AK Foi qual é a ronda que eu ganhei Foi esta aqui Ok também tinha pouca coisa Olha não recebi as diamonds basicamente Basicamente não recebi só as M4 Vocês tipo tem que se puserem o nome de skinjoker Recebem mais um bocado Eu não puse o nome da Não recebi as M4 basicamente Nesta ronda Pronto está tudo Está tudo também não é bem assim né Mas 3 AK O que é que eu tenho ali 1 de 4 e tal WTF Pronto está tudo Não importa Aqui um potezito No fundo é o que importa O que é isso Olha aí mano 199 dólares Está tudo Estão a brincar comigo Eu brinco também Descending O que é que eu vou pôr agora Não os gays estão a brincar Estão a brincar É para jogar a série É para jogar a série mano Olha aí Mais 14 Pessoal perceber quem é que manda aqui mano Bora lá Mais 14 dólares Accept trade offer Vamos aqui aceitar Vamos lá pessoal É para jogar é para jogar mano Ui ui Tens que errar portanto Tens 40 segundos Vou entrar no fundo mas pronto Vamos meter mais um bocado O pessoal está aí a tripar e tal Quero melhor ganhar 2 spots seguidos Era mesmo de vos Vamos lá ver Era mesmo de vos 2 spots seguidos Tipo Vamos aceitar aqui Ok Aqui já está Tenho que passar acima para lá Já entrou? Acho que não Acho que não entrou Já aceitei mano Só que não está a entrar 200 e tal dólares mano Olha-me este pote mano Anda lá mano Entra aí mano Entra aí Entra mano Entra lá Isto não está a entrar Treta Não vai entrar no próximo pote sem querer É o que eu estou mesmo a ver isto a acontecer Mas pronto Entrou 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 Anda lá Ah não mano Já não estou a ver a minha cara Olha o gajo da chicla Eu conheço este gajo mano Não foi o gajo que ganhou Não André Eu conheço este gajo da chicla mano Isto é aquele retardado Quando estou a apostar no outro Não pessoal Vocês não sabem quem é este gajo Este gajo Oh my god Eu não acredito que este gajo também joga aqui mano Tristeza Vocês provavelmente não sabem quem este gajo Quem vê as minhas lives sabe quem é o gajo da chicla Eu não acredito nisto O que é que o gajo da chicla está aqui a fazer mano Oh my god Olha que isto é aceito de trade-offer Acho que nem vou conseguir entrar em primeiro Quem ganhou o gajo Também ele pôs mais Por isso pronto pessoal Vamos para a ultima aposta Pronto Estava a tentar completar ali Vamos para a ultima aposta Pronto Já não se está a ganhar é Já ganhamos ali um potezinho Mas nada Coxa se aparei fora Aqui basicamente pus Perdi ao bocado Mas está tudo Vamos apostar agora outra vez Pode ser que agora Estaria bem short Acho que vou entrar em primeiro no spot Estou com um feeling disso Se corre bem Vamos ver como é estão os tickets Aqui foi alto Aqui foi ticket alto Aqui foi baixo basicamente Aqui foi muito baixo Muito muito baixo Os tickets estão Ok O pote já estamos aí com 17 dólares no pote Pronto vamos para o ultimo pote 2 Pronto O pote já está com 20 dólares Eu pus 11 Estou a ganhar o dobro Se ganhares é bastante bom Sem dúvida alguma Quando uma pessoa quando aposta e ganha o dobro É sempre bom Por 10 euros junte 20 Uma pessoa nunca recusa No fundo é sempre isso Vamos ver se o pote ao menos agora Fica demolado Só era um bocado mau Mas já tivemos um bom pote Estamos ali um de quase 300 dólares Que me deixou assim um bocado mad Muito sinceramente Mas pronto Send messages Eu acho que pessoal cada vez Eu acho que é um yo Eu acho que é um yo Yo Mano sou eu boas Vai tomar aqui Como é que aquele gajo Este serve de man Este gajo Aqui de Este gajo tem um inventário mesmo grande Pessoal Vê se eu consigo mostrar aqui o inventário do gajo Este é um inventário mesmo grande Se agora Pois O gajo está bem limpo O gajo estava ontem a apostar Não tem assim um Tá pronto aceitável Está assim a melhor coisa do mundo Sabe se tinha aqui alguma goida tipo Ou umas Algumas faquitas Pronto Sei que muitos de vocês nos importavam O teu inventário deste Não é? O rolo O cagão da noite No fundo foi o que aconteceu Não é? Livro de uma Thunderdog winning 2 Pá Às vezes o gajo tem sorte Mas pronto Pronto Está com 26 dólares o pote Está bastante aceitável Vejo que para os 11 Estou a ganhar Tenho a debitação até para aí 40% de chance 30 40% pelo menos 50 não 50% não tem Pode ter que ser 22 Este tempo é 45% de chance 40 Por volta desse número Bora lá 30 segundos Vamos ver se conseguimos ganhar o potezinho Era muito a top mesmo Muito a top O problema é de entrar mais um player ou dois Exatamente Entrou mais um Entrou ali o 7 Estou o 7 Estou o 7 Estou o 7 Com 3 dólares Ui Ai para boa É isto que é que eu fico triste com isto Olha para isto mano 100 dólares já o pote mano 100 dólares Já foste Já foste 100 dólares Nunca na vida mano Tenho uns miseráveis 10% Oh my god Tenho 10% de chance 10% de chance 10% de chance Sayonara 10% não dai nada mano 10% não dai nada Era muito grande mesmo Não estou a ver isso Minha cara está lá mano Oi Oi GG 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 É só arma 10% 10% 10% 2% 2% 3% 2% 3% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% GG 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 Muito GG GG Ganhamos um pote muito top 100% Pumbas Pessoal Espero que vocês tenham gostado e deixe o vosso mega like para arrebentar os likes para esta grande vitória final Conto o vosso grande apoio Se quiser jogar no Skinjoker Está aí na descrição Fiquem bem Daqui foi o Netmeir Abraço para todos e fui!